Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal do BR Game, um canal exclusivo de games. Estou trazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês, para quem é assinante da Plus, da PSN Plus, mostrando para vocês os dois jogos que estão gratuito do mês de junho da Plus, que é o Detroit e Horizon Case Turbo. Esse Horizon Case Turbo é mais ou menos tipo Top Gear. E Detroit, já vi falar do jogo, mas nunca joguei, então não posso falar dele. Estava curioso em jogar. Eu vi algumas reviews, algumas gameplays no YouTube, quis me informar. A gente não pode estar também abaixando por querer abaixar. Eu vi tantos as pessoas falando do ponto positivo, ponto negativo, mas eu abaixei ele, gostei muito visual, acho bonito, mas não posso falar se o jogo é bom ou não, porque eu não falo de jogo que eu não joguei. Não tem como eu fazer algum comentário de jogo e também no meu canal aqui, não estou para ficar fazendo análise não. Análise, eu coloco o jogo e jogo e mostro. Se eu gostei, eu falo, eu gostei desse jogo, achei legal, achei legal o gráfico, que é a opinião minha. Entendeu? É assim que eu gosto de fazer. Então tá aí, ó, Horizon Case Turbo e Detroit. E o Detroit, ele vem com tema também. Você abaixa, ele vem com jogo, com uma DLC e temas, vem, se não me engano, dois. O jogo, é, via sonora e tal, e vem com dois temas, tá? Inclusive, eu até eu baixei um, é, não demora muito, né? No caso do Horizon Case, ele é bem pequenininho, tá? Baixou rapidinho, não demorou quase nada para baixar esse jogo. E no caso do Detroit, demorou um pouquinho mais, porque ele primeiro abaixou os temas, baixou essa trilha sonora, depois ele abaixou o jogo, que o jogo tá dando 43 giga. Mas eu coloquei de manhã, pra... Eu coloquei de manhã pra baixar, e agora terminou de baixar, acabou de abaixar, resolvi mostrar pra vocês, fazer um vídeo. Enquanto tava faltando poucos megas pra baixar, eu fui lá, dei uma olhada no Horizon Case Turbo, pra ver como é que é o jogo, como é que se comportar. Vou até mostrar pra vocês rapidinho. O objetivo desse canal não é, desse aqui, não é mostrar o... O Gameplay, né? Era só pra mostrar os dois jogos com vocês, mas eu achei interessante mostrar, é um jogo muito bacaninha, eu gosto de jogo de corrida. Qualquer tipo de jogo de corrida, eu gosto. Então, pelo que eu vi aqui, ó, parece que vocês têm... Parece que a gente vai ter que completar isso aqui, pra abrir esse aqui, pra depois abrir esse aqui, pra depois abrir esse aqui, pra depois abrir esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui. E aqui também, quando você pega a corrida aqui, ó, pra abrir o Brasil, eu vou ter que completar esse aqui, vou comprar, não sei. Eu joguei uma corrida aqui, ó, que também na Califórnia, você passa por esse aqui, passa por esse aqui, passa por esse aqui, pra depois... Ou você começa nesse aqui. Então eu fiz uma corrida, vou até repetir essa corrida pra mostrar pra vocês. Eu terminei em primeiro lugar, ganhei um troféu, mas eu vou correr de novo, só pra mostrar pra vocês, ó. Até desbloqueou ali, ó. Ó, desbloqueia três pistas, tá vendo? Interessante, o jogo é interessante. Ó, tem carros pra desbloquear, né? Esse aqui parece ser tipo um multibot, né? Não sei. Vou correr com esse aqui, ó, foi que eu corri. Então eu fiz uma corrida. Quando lá, tava terminando de abaixar lá o deltroyd, eu falei, vou fazer uma corrida rapidinha, tá? Ah, como eu corri, ó, mostrar como eu corri antes, ó. Como eu larguei antes. Ele tá mostrando pra vocês que eu larguei. Pior agora, né? Tem um tubo, né? Tá em português, gente. Eu acho isso que é interessante. Também já tá no português. Se não me engano, quem jogou esse jogo, vou até dar uma olhada aqui, no inscrito do canal, de Atari. Tá? Um abraço aí. É um jogo interessante. Como eu gosto do português. E... Jogo de corrida, né? E o... Gente, de graça, até seria só na beia, né? Mas não, de graça, até seria só na beia. É, eu usei o tubo que tinha que usar, né, gente? Ó, uma massinha aqui diz que não tem mais tubo. O primeiro que eu tô vendo, eu acho que depois vocês... A gente pode... É... Desbloqueando o carro e pegando o carro mais velozes. Entendeu? Igual, por exemplo, ali. Pela dianteira que o... O carro que saiu ali, Eu creio que o fantasma dentro do seu de Atari, né? Parece que ele pegou um carro mais veloz, né? Essa vez eu já cheguei em segundo. Não tive a mesma sorte, não. Tá? Vamos ver. É ele mesmo. Não, de Atari, não. Eu acho que esse aqui... É, o de Atari, sim. De Atari. Esses são os... Os que eu... O que tem na minha PSN, que é o... O de Meio. O que faz... O que tem um canal também, ó. De Onyc Game também tem um canal. Ah, ele faz live direto no... No PS4, né? O Rodinei também faz do PS4. Também o... O Pad Vale, né? Vocês estão vendo ali. É o... É o... Agora eu tô confundendo. É o de Atari, sim. Eu creio que sim. Eu tô entre o de Atari. E o... O canal de Atari. E... O canal TV Games. Que é do Antônio. Bom, gente. Espero que eu tenha gostado. Tá aí os dois jogos da Plus. Tá com direito a tema. Vocês viram o tema lá. É bem bonito o tema, né? Voltando aqui o tempo pra vocês. É bem bonito o tema aí. É... Eu sou... Eu vou fazer agora, a partir de agora, toda vez que eu abaixar um jogo da Plus ou do Xbox Gold, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui de primeira mão. Esse mês não vou baixar da Gold, porque ele não teve nenhum jogo que me interessasse. E vai ser assim sucessivamente. Se tiver algum mês de algum jogo que não me interesse, que eu já tenha, ou realmente não me interessou, não achei que o jogo foi fraco pra poder abaixar. Porque você vai... É de graça, mas também você vai encher o seu HD. Pra quê que você vai ficar enchendo o seu HD, né? Mesmo sendo de graça, você não vai ficar lotando o seu HD por um joguinho que você não tá tão interessado, né? Não te interessa tanto. Então, eu vou fazendo isso no mês de agosto. Vão ver se tiver tanto a Gold como a Plus, se tiver jogos interessantes, eu abaixar, eu mostro pra vocês. Se não tiver, não vou fazer vídeo. Então, se não tiver vídeo no mês de agosto, é porque nenhum dos dois me agradou. Não me interessou em abaixar. E assim sucessivamente. É assim que eu vou fazer. E aqueles que viram jogos que me interessarem e eu já tiver eles, quer dizer, não tem necessidade de eu abaixar um jogo que eu já tenho ele. Então, aqueles que eu vou avisar também. Vou falar, gente, ó, não tem vídeo porque esse tal jogo eu já tenho. É um jogo interessante, mas eu já tenho ele. No caso da Gold, esse mês, nenhum deles me interessaram, independente se eu ter eles, esses jogos ou não. Ok? Então, fique com Deus e fui. Tchau, gente.